Infelizmente você não pode vir até aqui, mas a gente sabe que você nunca nos abandonou. O momento é de cuidado, saúde em primeiro lugar, mas você faz muita falta. A gente não é nada sem a sua vibração, sem a sua energia, sem o seu apoio, a gente não é nada sem você. E se você não pode vir até aqui, a gente dá um jeitinho de te encontrar. E assim, mais uma vez, a gente pode sentir o calor do seu abraço. Música 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 Música